Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você sabe qual é a diferença entre anti-inflamatório e antibiótico? Não? Então fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar qual é a diferença entre antibiótico e anti-inflamatório e qual a sua aplicação prática, quando você tem que usar um e quando você tem que usar outro. Primeiro eu quero deixar claro que a finalidade desse vídeo não é estar estimulando o uso indiscriminado de medicamentos. Não é isso, tá pessoal? Só quero ajudar, esclarecer, porque muitas das vezes, principalmente o produtor rural tá lá na sua fazenda, na sua propriedade, com a sua farmacinha veterinária, tá acontecendo alguma coisa, né? Ele já tem uma noção do que seja, se é um processo inflamatório ou infixioso, mas ele não sabe realmente o que aplicar ou às vezes usa um determinado tipo de medicamento, já ia falar antibiótico, como é o caso da terramicina o pessoal usa pra tudo e em alguns casos não vai surtir efeito. Então aqui eu vou dizer quando é que você vai utilizar um anti-inflamatório, dar um exemplo de um e vou falar também quando você vai usar um antibiótico e dar um exemplo, tá bom? Então primeiro, pra que a gente vai usar anti-inflamatório? O que é um anti-inflamatório? Um anti-inflamatório é uma droga que ela é utilizada para cessar a inflamação, para diminuir, para parar o processo inflamatório. Na verdade, os sinais da inflamação, que são calor, rubor, que é o vermelhidão, dor, tá? Aumento de volume, edema, tá? Que é o inchaço e a perda da função que pode ocorrer nos casos de processo inflamatório muito grave, tá certo? Então a gente vai utilizar um anti-inflamatório para diminuir esse processo inflamatório, toda essa resposta inflamatória, tá ok? Então qual é o caso que vai acontecer isso? Por exemplo, vou dar um exemplo de quando você vai utilizar um anti-inflamatório. O animal, ele bateu a perna, o membro, né, pélvico, né, a perna, pra ficar mais claro pra você entender, o membro pélvico, enfim, a sua pata traseira, ele bateu na cerca e ficou inflamado, ficou edemaciado, ficou inchado. Como ele tem um processo inflamatório, você vai utilizar um anti-inflamatório. Um exemplo de anti-inflamatório que você pode utilizar nesse caso é uma dexametasona, tá? É um anti-inflamatório corticoide. Ele pode ser utilizado nesses casos, claro, você tem que saber também qual é o tipo de animal, a categoria animal, por exemplo, fêmeas gestantes nunca utilizar esse tipo de anti-inflamatório corticoide, tá certo? Principalmente no terço final da gestação, lá perto de Paris, não usar, tá bom? Mas, em outros casos, animais machos, animais jovens que não estejam em reprodução, você pode usar porque vai diminuir a inflamação, tá certo? Então, a gente já sabe o que é um anti-inflamatório, um exemplo de anti-inflamatório, dexametasona, e quando vai usar? Nos casos de uma inflamação, de um inchaço, de uma pancada, de um trauma. E um antibiótico, professor, o que é? Antibiótico, o nome já diz. Antibiose, né, biótico vem de vida, de micro-organismo. Então, ele vai tratar uma infecção, tá? Anti-inflamatório é para inflamação e antibiótico é para infecção, contra uma infecção. Causado, principalmente, né, na maioria dos casos, a gente vai utilizar antibiótico para tratar, cuidar de doenças que estejam ocorrendo, processo infeccioso, ocorrendo devido à ação de bactérias, tá certo? Então, antibiótico eu vou utilizar no processo infeccioso causado por bactérias, tá certo? Então, é isso. O anti-inflamatório é no caso de inflamação, antibiótico no caso de infecção. E um exemplo, por exemplo, uma infecção respiratória, tá? O animal está lá com secreção, tá? Está com catarro, saindo catarro pelas narinas e tudo, ele está com um processo respiratório infeccioso, tá? Por um micro-organismo, possivelmente, né, já tendo isolado ou não, mas de mais comum que ocorra alguma bactéria patogênica causando, então, se é bactéria, está causando a infecção, vou utilizar um antibiótico. Agora você já sabe como diferenciar um anti-inflamatório que usa nas inflamações e um antibiótico que usa nas infecções. Já sabe o exemplo, né, como eu falei, um exemplo de um anti-inflamatório é a dexametasona. Um exemplo de antibiótico, nós temos aí a amoxicilina, tá certo? Muito utilizado e tem uma grande eficiência, principalmente nesses problemas respiratórios, como eu falei pra vocês. Então, é isso, tá, pessoal? Você sabendo disso, você vai evitar de usar um remédio errado, uma doença errada. E pra finalizar o vídeo, eu quero falar pra vocês, muitas das vezes, em muitas diversas doenças ou processos que estiverem ocorrendo no animal, se é uma infecção, ele pode ter um processo inflamatório em conjunto e vice-versa. Um processo inflamatório pode tender a evoluir pra um processo infeccioso. Então, por isso, em alguns casos, tá, vai ser indicado além do antibiótico pra tratar a infecção que tá sendo causada por bactérias, você vai utilizar um anti-inflamatório pra diminuir esse processo inflamatório. Porque quando diminui esses sinais inflamatórios, melhora a resposta do organismo, a resposta imunológica e também tem uma melhor efetividade dos medicamentos. E com isso, o processo que tá ocorrendo ali, infeccioso e inflamatório ao mesmo tempo, ele vai ser tratado mais rapidamente, tá bom? Então, é isso. Não dá pra excluir, muitas das vezes, principalmente quando a gente tá trabalhando a campo, muitas das vezes a gente vai ter que utilizar o antibiótico e o anti-inflamatório. Mas eu tenho que saber qual antibiótico utilizar e qual anti-inflamatório utilizar. Como eu falei, um exemplo aqui, a dexametasona é um corticóide, um anti-inflamatório esteroidal. Não pode ser utilizado em alguns casos. E fique ligado aqui nos próximos vídeos que eu vou trazer vídeos falando de anti-inflamatórios esteroides, corticóides, anti-inflamatórios não esteroidais. E também vou falar dos principais tipos de antibióticos e quais e como, quando usar esses medicamentos. Se ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se tiver também alguma sugestão de vídeo, pode trazer pra gente que eu vou ter o maior prazer de gravar pra vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo pra chegar a ser informação pra mais pessoas. Valeu!